Que delícia, assim não sei nada Mas eu te dei, ai, ai Que delícia, muito louco! E salvo Agora começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, hein? Assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai Se eu te pego, delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, hein? Oh! Amém! Salvo em Guimarães A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, delícia Ai, se eu te pego, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai Ai, se eu te pego, delícia Ai, se eu te pego, delícia Eu quero saber o seguinte Gente, eu vou dividir agora pra ver qual o lado que tá mais animado aqui dessa coisa. Eu quero saber o pessoal aqui do lado esquerdo. Aqui, ó. Faz barulho aí, lado esquerdo. É isso, hein? É isso, hein? Só o cara do laser lá, que é muito chato, ele fica botando laser na minha cara. Por favor, se você gosta tanto do laser, coloca no seu olho, olha.